Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer um vídeo rapidinho. O título até vai chocar alguns aí, os defensores do santo apóstolo Paulo ou Shaul. Bom, gente, analisando alguns textos aí do Novo Testamento e mais atos dos apóstolos, eu vi que tem um momento em que o Paulo era acusado de algumas coisas. Ele era acusado. E aí eu fui investigar se a acusação era verdadeira ou não, se procedia ou não. Diz um ditado a seguinte expressão. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Atos 21, 18 até o 26 diz assim. No dia seguinte, Paulo foi conosco a encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram-lhe glória a Deus e lhe disseram. Deram-lhes glória a Deus e lhe disseram. Bem-vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito. Agora a pessoa falando de Paulo. A teu respeito, Paulo. Que ensinas todos os judeus, entre os gentios, apostatarem de Moisés. Ou da lei de Moisés. Que coisa, hein? Apostatarem de Moisés. Dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Isso foi o que as pessoas ouviram. Aí vem a pergunta. Se Paulo ouviu essas acusações, e essas acusações são falsas, por que temer? Se a pessoa não deve nada, por que temer? Mas ele temeu o professor. Eu vou ler aqui embaixo e depois eu vou explicar esse versículo aqui, tá? Não, eu vou ler aqui mesmo. Aí o que acontece? Nesse capítulo aqui, Paulo é preso, por imperante também, essas acusações. Aí quando Paulo vai se defender, olha o que Paulo afirma categoricamente em Atos 25, 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras. Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus. Nem contra o templo, nem contra a César. O relatório é que Paulo ensinava apostasiam apumuseus, ou apostasia. A forma anterior era apostasis. O que é apostasia? Uma revolta, um abandono. É frequentemente usado em um sentido político, mas também de apostasia religiosa, especialmente na septuaginta, segundo as referências bíblicas. A revolta é apumuseus contra Moisés. Paulo é acusado de inculcar a revogação da lealdade para com Moisés, ou seja, a lei de Moisés. Aqueles que são assim informados são tus, catata, etnepantas, judaios. É isso mesmo. Nem gentios, mas os judeus que vivem entre os gentios. Os judeus que se tornaram cristãos deveriam continuar a circuncisão e outras práticas da lei judaica. E Paulo erradamente contrariou este princípio ao ensinar os cristãos a não continuar nas leis judaicas. Paulo falou que não, que ele não tinha pecado lá em Atos 25, 8. Mas será que Paulo...